Vitória sem luta, Oséias capítulo 1, versículo 7 Depois da caça de Judá me comparecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Que promessa preciosa! O Senhor mesmo livrará o seu povo na grandeza de sua misericórdia, mas não o fará utilizando qualquer instrumento habitual. Os homens são tardios em tributar a Deus a glória devida ao seu nome. Se dirigem-se à batalha, com a espada e com o arco, e obtêm a vitória, eles têm de louvar o seu Deus. No entanto, eles não fazem isso e começam a exaltar seu próprio braço e a gloriar-se em seus cavalos e cavaleiros. Por esse motivo, nosso Deus resolve livrar seu povo não utilizando instrumentos secundários, para que toda a honra seja apenas dele. Ó meu coração, olha somente para o Senhor, e não para os homens. Tenha esperança de que tu verás mais claramente a Deus, quando não houver ninguém mais a quem contemplar. Se não tenho nenhum amigo, nenhum conselheiro, ninguém a minha recta guarda, ó meu coração, não permitas que eu seja menos confiante de que o Senhor mesmo está ao meu lado. Devo alegrar-me, se ele me dá a vitória sem lutas. Por que recorrer a cavalos e cavaleiros, se Jeová mesmo tem misericórdia de mim e levanta seus braços em minha defesa? Por que eu preciso de arco e de flechas, se Deus me salvará? Tenho de confiar e não temer, deste dia em diante e para sempre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.